Enfrentamento ao racismo em instituições públicas e instalação de câmeras corporais em policiais e redução de casos de violência. Essas são algumas das frentes de atuação da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais cedo, eu conversei aqui no estúdio com o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira. Veja como foi. Muito boa noite, secretário. Bem-vindo aqui ao Brasil em Dia. Bom, eu começo perguntando sobre violência institucional. O senhor pode definir esse termo para quem está nos assistindo? Quem normalmente comete essa violência? Como se definem esses casos? Boa noite, Gabriela. A violência institucional é aquela praticada por agentes do Estado. E no nosso país, muitas vezes, ela é motivada pelo racismo estrutural muito presente ainda em nossas instituições. Talvez o ponto onde ela tem a sua face mais cruel é aquela praticada no âmbito da segurança pública, que muitas vezes acaba custando a vida de centenas de jovens negros e negras nas periferias de todo o país. Por isso que esse é um problema que precisa ser reconhecido e enfrentado pelas instituições públicas. Combater o racismo estrutural para enfrentar a violência institucional. O senhor fala da segurança. Realmente, a gente tem acompanhado ao longo desse ano algumas iniciativas, inclusive da secretaria, no protagonismo, por exemplo, das câmeras em uniformes de policiais. Já tem um balanço dessas ações, desse projeto piloto? A ideia é estender para outras polícias locais, municipais? Essa é a política mais eficiente em todo o mundo, que levou não apenas a redução do número de pessoas mortas em operações policiais, mas também levou a redução da morte de policiais. Ou seja, o uso de câmeras no fardamento é uma proteção para o policial e para o cidadão. Por isso que nós temos debatido muito esse tema e lutado muito para construir iniciativas que permitam ao governo federal apoiar estados e municípios na adoção dessa tecnologia. Ainda esse ano, nós conseguimos a doação de 400 câmeras junto à Embaixada Americana que vão dar início a um piloto, tanto no Rio de Janeiro, por meio da Polícia Rodoviária Federal, como no Estado da Bahia. E estamos conversando com a Telebrás e outros órgãos do governo federal para que a gente possa reduzir o custo e disseminar o uso dessa política em todo o país, por todos os agentes de segurança pública. Isso aí já seria um projeto para o ano que vem, a curto prazo? Sim, a Polícia Rodoviária Federal já tem um projeto para licitar até a partir de abril para a adoção da câmera no fardamento de seus agentes de segurança pública, que é um passo muito importante porque vai inaugurar a entrada do governo federal nessa política de forma massiva. Isso é muito importante, tanto para reduzir o custo, mas também para incentivar os estados a utilizar. E o próprio Fundo Nacional de Segurança Pública, no repasse que foi feito aos estados este ano e que será feito no próximo ano, também esse recurso pode ser utilizado para o custeio do uso dessa ferramenta no âmbito dos estados. Então, uma via de mão dupla. Tanto o agente de segurança quanto o cidadão acabam sendo protegidos por essa medida, né, secretário? Só falando de uma outra coisa em relação à proteção, ao apoio às vítimas nos estados. A secretaria também trabalha com esse apoio às vítimas de violência institucional? Sim, essa é uma política extremamente importante. Uma das reuniões mais históricas que tivemos no Ministério da Justiça foi quando o ministro Flávio Dino recebeu as mães de vítimas de violência institucional. Ali, pudemos compartilhar, pudemos ver de perto o sofrimento e a dor que essas mães carregam muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, sem qualquer tipo de apoio do poder público. Diante disso, o ministro determinou que nós construíssemos uma política que apoiasse os programas de apoio e acolhimento a essas mães existentes no Estado. A partir dessa decisão, surgiu a parceria que firmamos com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro para o acolhimento de mais de 100 mães na rede de acolhimento a familiares de vítimas de violência institucional. E estamos prestes a firmar uma outra parceria com a Universidade Federal de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para acolher as mães também do Estado de São Paulo. É uma política de acolhimento jurídico e psicossocial a essas mães e que pretendemos espalhar por todo o país a partir do próximo ano. É um passo importante, um primeiro passo, mas muito importante para um grupo de pessoas que não tinham qualquer tipo de suporte do Estado. Mas o grande objetivo é investir em políticas para que cada vez menos mães tenham que chorar a perda dos seus filhos de forma precoce. Esse é o nosso grande objetivo. Daí a necessidade de aprimorarmos e melhorarmos a segurança pública em todo o país com novas tecnologias que garantam a transparência e o efetivo cumprimento das leis. Agora, para que essa rede de apoio se expanda e tenha efetividade, vocês contam também com apoios de outros órgãos, outras instituições, o caso da Defensoria Pública, por exemplo. Conta um pouquinho para a gente desse apoio, secretário. Hoje, a Defensoria Pública vem se destacando como a principal porta de entrada para esses familiares de vítimas de violência institucional para o sistema de justiça. É na Defensoria Pública que elas conseguem acompanhar a apuração dos casos que resultaram na perda do seu ente querido. É na Defensoria Pública que elas conseguem buscar o apoio do Estado para conseguir algum benefício assistencial. E também é via Defensoria Pública que elas conseguem algum acolhimento psicossocial. Daí a importância da parceria firmada com a Defensoria Pública. As universidades federais também têm se destacado nessa atuação por meio dos programas de extensão universitária. Então, nós estamos buscando juntar esses dois atores para impulsionar iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas, mas muitas vezes sem qualquer tipo de apoio institucional. Então, o Ministério da Justiça chega para fortalecer, ampliar e impulsionar essas iniciativas que são muito bem-vindas. Certo. Agora, secretário, a gente vê muito a violência ali nos grandes centros urbanos, né? Mas a secretaria também tem um olhar para a população ribeirinha ou para as comunidades tradicionais, enfim. Tem projetos específicos, por exemplo, no Amazonas. Conta um pouquinho para a gente. Um dos fatores que levaram ao aumento da violência na região norte, na região amazônica, são os conflitos fundiários, que infelizmente cresceram muito na última gestão, em razão da ausência do Estado. O Estado voltou, hoje a gente tem a Polícia Federal atuando com muito mais vigor na proteção de terras indígenas, de áreas ambientais, de assentamentos de agricultores familiares, mas é muito importante que a gente tenha também, proporcione o acesso à justiça a essas comunidades. É exatamente por isso que nós estamos criando as clínicas de acesso à justiça para a mediação de conflitos fundiários. Então, são experiências que já vinham sendo desenvolvendo, principalmente por universidades federais da região, que nós estamos impulsionando para que consigam atender ainda mais agricultores familiares, comunidades ribeirinhas, povos indígenas. Firmamos uma parceria com a Universidade Federal do Pará, prevendo a transferência de 10 milhões de reais para aprofundar essa iniciativa em nove estados da região. A ideia é que a universidade trabalhe capacitando essas comunidades em direitos, em informações, para que saibam como fazer a defesa dos seus direitos e dos direitos da coletividade e também para que a gente construa caminhos para a mediação de conflitos e assim leve à redução da violência nessas localidades. Legal, a gente vê que tem uma capilaridade muito grande de apoios aí das universidades federais, outros órgãos. Eu queria que o senhor deixasse um serviço agora no encerramento da entrevista para quem precisa buscar a justiça, alguma mãe que esteja nos assistindo, onde ela pode procurar mais informações e encontrar aí a Secretaria de Acesso à Justiça. Olha, é muito importante que procure a defensoria pública. Sabe, Gabriela, uma coisa que a gente percebe muito nas periferias de todo o país, muitas vezes a pessoa tem um direito, não sabe que tem aquele direito ou não sabe a quem recorrer para fazer valer o seu direito. E creio que a principal instituição porta de entrada para essas pessoas ao sistema de justiça são as defensorias públicas de todo o país. Então é muito importante que se você teve o seu direito violado, ou não sabe a quem recorrer, recorra à defensoria pública para receber informações, para buscar valer o seu direito. Se você não sabe a quem recorrer, procure o Ministério da Justiça que a gente encaminha, indica qual defensoria pública é apta a atender a demanda que você está trazendo. Mas é muito importante que a população saiba, tenha consciência de que tem o seu direito e que pode buscar mecanismos para fazer valer o seu direito. Tá certo, agradeço muito a sua entrevista, secretário Marivaldo Pereira, secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Volte sempre aqui ao Brasil em dia. Eu é que agradeço e espero voltar para conversarmos mais. Obrigada.